Olá, bom dia! Eu me chamo Vanessa Santos e esta é segunda-feira da sua vitória, o dia que o Senhor vai derramar as suas bênçãos sobre a sua vida e vai te levar a um nível de muitas realizações e de grandes conquistas. Porque hoje você vai abrir o teu coração para Deus e orar como nunca orou antes, entregando-se totalmente à sua fé e colocando todos os teus caminhos nas mãos do Pai. Porque Ele é a nossa rocha firme e as tuas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Então, já coloque os seus pedidos de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por eles. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe este vídeo para fazer a Palavra de Deus salvar mais vidas. Eu quero deixar um recado para vocês, que eu acabei de lançar um novo canal de músicas relaxantes, para você descansar a sua mente, orar para Deus, meditar e dormir. Eu vou deixar o link na descrição e também nos comentários desse vídeo. E escreva agora, com toda a sua fé, a nossa frase da vitória. Senhor, eu consagro esta semana a Ti e peço as Tuas bênçãos em nome de Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 20 de setembro de 2021. Pai amado, em nome de Jesus, nós iniciamos este dia consagrando a Ti as nossas vidas, a nossa família, o nosso trabalho e tudo o que fizermos. Queremos começar esta semana com as Tuas bênçãos, entregando todos os nossos planos, desejos e obrigações em Tuas mãos, para que tome o controle da nossa vida e faça tudo conforme a Tua vontade. Vá na nossa frente, Senhor, e quebra todas as barreiras que nos impedem de seguir adiante. Abra todas as portas, meu Deus, libera todos os caminhos que estão fechados. Elimina todo impedimento que esteja atrapalhando o nosso sucesso e crescimento. Corta os espinhos, quebra setas venenosas e nos livra de todo o mal e dos inimigos ao nosso redor. Abra as portas de emprego, meu Pai, para quem está desempregado. Abra todos os caminhos para esta pessoa assinar a sua carteira de trabalho. Para aquela empresa que ela mandou o seu currículo ligar agora para ela. Para que assim ela possa testemunhar os Teus milagres e glorificar ainda hoje o Teu santo nome. Que nós possamos receber de Ti, meu Pai, toda a sabedoria e inteligência que precisamos. E que a Tua mão, Senhor, esteja agora sobre nós, abençoando de fartura a nossa vida. E trazendo a Tua prosperidade em todos os nossos projetos. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu. Santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pai amado, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti que nos fortaleça para esta semana que começa. Seja feita, meu Deus, a confiança e a determinação para seguirmos em frente. Em busca dos nossos sonhos e objetivos. Não permita, Pai querido, que a nossa fé esmoreça e que venhamos a desistir. Cura as nossas feridas, meu Pai. E coloca o Teu bálsamo sobre as nossas dores. Traga a Tua paz para tirar toda a angústia do nosso peito. E afastar o cansaço e a depressão. Manda embora, meu Deus, todo o medo e ansiedade da alma. Afasta os pensamentos negativos. E nos permita desfrutar da Tua presença em nós. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Lucas, no capítulo 10, versículo 19. E diz assim. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos receber o Teu poder para pisar sobre todas as cobras e escorpiões que atravessarem o nosso caminho. Pois sabemos, Senhor, que quem está em Ti, tudo pode e nada de mal acontecerá. Porque o Senhor é quem nos sustenta e a Tua destra nos mantém de pé. Todos os nossos inimigos partirão em retirada, porque a Tua força está dentro de nós. Mil cairão ao nosso lado e dez mil ao nosso redor, mas a nossa confiança está em Ti. Nenhum mal nos alcançará porque o Senhor é conosco e nada pode impedir aquele que tem todo o poder. Deus é a nossa fortaleza e a nossa rocha firme, por isso entregamos as nossas vidas em Tuas mãos e seguimos os Teus mandamentos. Confiamos no Teu poder sobre nós, meu Pai, e na Tua verdade para nos guiar. O Senhor cuida da nossa família e direciona os nossos passos. Abre todas as portas da prosperidade e abastece a nossa casa. Coloca o pão sobre a nossa mesa. Concede um emprego para sustentarmos o nosso lar. Restaura os relacionamentos, desfaz as brigas e traz a Tua paz e a Tua harmonia. Quebra as amarras que nos prendem e tira tudo o que está atrapalhando as Tuas bênçãos de se realizarem em nós. E derrama a Tua graça em nossas vidas. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo, fizeste a Tua habitação. Nenhum mal Te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito, para Te guardarem em todos os Teus caminhos. E eles Te sustentarão nas Suas mãos, para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti que nos acompanhe em todos os momentos desta semana que começa. Leva, meu Pai, todos os pedidos de oração que foram feitos aqui neste canal. E faz o Teu milagre na vida de cada pessoa que orou comigo. Esteja conosco, Senhor, em todos os momentos do nosso dia. E nos livra de todo o perigo escondido e de toda a obra do mal. Cubra-nos com o Teu manto sagrado e nos autoriza a pisarmos em todas as cobras e escorpiões que passarem diante de nós. Coloca os Teus anjos, Senhor, para nos guardarem de todo o mal e nos abençoarmos em todos os momentos do mal. Que o Senhor te abençoe, te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus.